E a BR-277? A espera pela duplicação em Cascavel existe, mas na realidade, na prática mesmo, ainda também existe a espera. A entrega desse trecho deveria ter acontecido no dia 31, mas até agora, reportagem na tela. A previsão era que a rodovia fosse totalmente liberada até o dia 31 de agosto. Mas em vários trechos é possível notar que mesmo com as pistas já concluídas, ainda tem cones impedindo o trânsito. O trajeto desde a Polícia Rodoviária Federal até nas proximidades do show rural já está com as duas pistas de asfalto prontas, no sentido para quem segue para Curitiba como do contrário. Agora está complicado, mas a coisa que arrumaram vai ficar bom. Quanto antes essa obra terminar, melhor. Com certeza, é bem melhor. O valor inicial de investimento era de R$ 48 milhões. Essa obra é uma parceria do governo do Estado com a Itaipu Binacional. De acordo com o superintendente do DR, a empresa solicitou mais 60 dias de prazo. O problema teria sido o repasse do valor que é feito por meio da Itaipu. Houve uma mudança de administração na Itaipu. Então a nova administração quer saber a quantas andam, a porquê, aonde, o que quer colocar. E isso está sendo avaliado por eles e a gente está aguardando. Mas a obra não parou. Então é uma demanda do Estado que se siga e que se dê continuidade na obra. São seis quilômetros de duplicação. A obra tem início no Poço da Polícia Rodoviária Federal e termina exatamente aqui, próximo a Ferroeste. Inclusive, esse é um trecho em que há uma reivindicação antiga para que as melhorias sejam feitas por conta do fluxo intenso. Por aqui, muitos carros e caminhões. A adequação do local é urgente. Eu tenho que sair 40, 50 minutos antes porque sempre tem um fluxo grande ali de carreta. Das alças de acesso embaixo da trincheira, uma delas foi concluída. Já essa outra que fica próxima à PRF ainda está em obra. Inclusive, esse trecho dará acesso à PR-180. Fica difícil, né? Quando tem show rural mesmo aí, é um transtorno muito grande, né? Então, quanto mais rápido possível, melhor seria para o motorista, né? É, fica bem difícil mesmo. Será que nós vamos virar o ano sem ver esse trecho entregue? Show rural está logo ali. É em fevereiro, mas indiferente a esse evento que é o maior da América Latina voltado ao agronegócio. Os moradores que dependem todo dia dessa rodovia é falta de respeito com o nosso dinheiro, né? Mensagem chegando aqui sobre a situação dos moradores aí de rua, moradores em situação de rua em Cascavel, que nós mostramos, mas tem mensagem vindo de Toledo. Mais uma, nós lemos no ar ontem, inclusive, uma da região da Catedral, centro de Toledo, agora outra região bastante conhecida. Boa noite. Eu, Ronaldo, moro em Toledo. Eu queria aqui, inclusive, na minha opinião, acho que a polícia teria que fazer um pente fino ali na rodoviária de Toledo. Eu tenho certeza que ali no meio muitos devem para a justiça. A maioria armado, inclusive. Ronaldo falando dos moradores em situação de rua. Wagner, não falo o meu nome. Referente à reportagem aí, domingo à tarde, inclusive, na Praça da Bíblia, tinha um carro parado comprando ou vendendo droga. Não consegui ver, tá? A guarda municipal vindo e não fez nada. Ali tem vários de rua, inclusive, pela manhã, quando passo para trabalhar, tem que correr. É uma região problemática, a questão da rodoviária, Praça da Bíblia, também próximo ao terminal de passageiros, oeste terminal do transporte público aqui em Cascavel. E aí, problema social, econômico e agora já virou também de segurança.